Música O Inesc fechou com chave de ouro os eventos finais da sexta jornada científica, cultural e social deste ano. Preparamos um compacto de algumas palestras e apresentações, destacando o encontro dos egressos. Foram temas variados, abordando todos os cursos da instituição. Entre os 10, de maior limite, entre os 10 e os 40. O Instituto de Calificação Tributária, ao observar o negócio político, que era o jurídico. Ele fez uma grande besteira. Mas, em mais, será que eu sou um profissional pessoal e nosso povo não aguenta isso? Eu só quero ir na juíza plantar um tempo. Em geral, estou falando do pessoalmente do pessoal. Um destaque especial para o encontro dos egressos, que contou com a participação de ex-alunos, ex-professores e o ex-coordenador pedagógico da instituição, o professor Elias Bidio. O primeiro dia de aula, a aula inaugural, eu fiz esse espaço aqui. E eu lembro que a emoção de todos aqui, porque, é isso que o professor Moldo falou, eu brinco que alguns professores que estavam aqui trabalhando com a gente, que eu fiz em Brasil, entre São Paulo, que é o Paulo, o Doutor Romero, o Doutor Romero, né? O pessoal que eu fiz aqui, o professor Moldo, ele tem 5 anos, né? E outros, o que estão fazendo aí, né? Então, esse lugar aqui é o que é muito recadado e traz essas boas coisas. Uma apresentação de dança do curso de pedagogia também marcou o evento. O diretor do Inesc, o professor Moldo Neiva Gonzaga, fez uma avaliação geral do evento. Andréia, já em reunião com o representante dos alunos, com os coordenadores, a nossa avaliação é de que superou as expectativas. Superou as expectativas, em primeiro lugar, pelo nível dos palestrantes que vieram. E depois, que é muito importante, eu digo, a adesão dos alunos, porque essa jornada científica, ela, em primeiro lugar, é feita tendo os alunos como alvo principal. É claro que nós queremos também que a comunidade venha, participe, como participou. Então, a minha avaliação é que, mais uma vez, nós acertamos no tipo de evento, porque é um evento que oferece ao aluno a escolha, inclusive, daquele tema que ele quer desenvolver. E ela é positiva no sentido de que há uma integração com a comunidade, a comunidade de Unaí compareceu às palestras, aos painéis, àquele assunto que lhe interessava. Então, nós iremos continuar fazendo esse tipo de evento. Não obstante, seja um evento muito caro também para a instituição, nós temos uma despesa muito grande para fazer com qualidade, mas o Inesc, como não tem fins lucrativos, todo o recurso é revestido para a qualidade do ensino, nós queremos fazer, sim. estes eventos que são, você participou, você estava aqui dando cobertura, você viu que é um evento de uma universidade, as faculdades isoladas, eu não tenho conhecimento que faz um evento dessa natureza. E nós estamos fazendo isso aqui no interior de Minas Gerais, nós queremos, sim, que o Inesc seja comparado às melhores instituições do país. Mas essa comparação, ela não pode ser só de falácia, é só o diretor dizendo isso, ela tem que ser nas ações. E as ações que nós estamos fazendo demonstram que nós somos realmente uma grande instituição de ensino superior. Doutor Romaldo, nós realmente fizemos a cobertura, registramos várias palestras, e o que me chamou muita atenção é que ex-alunos estavam palestrando, alunos principalmente do curso de Direito, sobre o curso de Direito, que está numa fase excelente aqui do Inesc, com a aprovação do ALB, o que o senhor tem a dizer? Olha, nós queremos valorizar aqueles que aqui concluíram os cursos, de todos que nós ministramos aqui. No curso de Direito, especificamente, o resultado vem da própria aprovação na OAB, nós aprovamos 100% dos nossos alunos, nós fomos a única instituição de ensino aqui da região que aprovou aluno no exame de ordem. E isto é reflexo da qualidade dos professores do curso de Direito, da dedicação dos professores do curso de Direito. Eu não posso deixar de citar o nome do nosso coordenador. O nosso coordenador, ele, à tarde, você pode ver que a sala dele está, a sala aqui de administrativa, os alunos estão lá, e ele conversando, ensinando, treinando os alunos para que possa fazer os exames da ordem, possa fazer concurso. Quer dizer, ele realmente orienta individualmente os alunos. Então, há uma integração muito grande da equipe do Inesc, dos professores, dos funcionários, de todos aqueles que estão envolvidos no ensino. Portanto, eu vejo que os nossos cursos estão sobressaindo em razão dos demais aqui da nossa região, porque aqui se pratica o idealismo, aqui se pratica a busca da qualidade, aqui se pratica a interação professor-aluno e uma forma diferenciada de ensinar. Eu até queria te dizer, André, em primeira mão, eu estou dizendo isso aqui, que a Senec está lançando um livro de como ensinar de forma diferenciada desta forma que nós estamos ensinando em sala de aula, e os nossos professores irão participar desse treinamento. E um capítulo deste livro foi escrito pela nossa professora, coordenadora do curso de pedagogia, a professora Jussara. Esse livro será lançado em cadeia nacional, na Senec, e será absorvido por todas as instituições da Senec. É um livro que o próprio MEC já quer discutir com a Senec sobre essa nova forma dos professores se comportarem em sala de aula. Isso faz com que a Senec, que tem mais de 67 anos pelo Brasil, seja realmente referência no ensino superior na América Latina, porque ela mesmo busca as suas formas particulares, as suas formas diferenciadas, pedagógicas, para estar em sala de aula com os alunos.